Presidente, nobres colegas presentes, eu fui o relator na data de hoje, nas últimas duas semanas, de um dos maiores projetos do nosso governo do estado, o governador Ratinho Júnior. Uma autorização legislativa de empréstimo no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais de um plano de investimentos capitaneado no banco de projetos, projeto criado pelo governador Ratinho Júnior. Ele chega em votação agora plenário, aprovado quase por unanimidade da CCJ, como o maior projeto de investimentos da história do nosso estado. Eu gostaria de hoje, além de pedir o voto de todos por esse importante projeto, independente das cores partidárias e ideológicas, é um projeto que vai gerar empregos em massa, vai ter um grande aumento de renda, incentivo às cadeias produtivas, obras por todo o estado. Eu confio no que nós temos diante de nós na votação dessa autorização legislativa para esse grande empréstimo, projeto de investimentos da história do Paraná. Gostaria de dividir com todos que, no momento do voto, poucos vão ver esse detalhamento do que é esse grande projeto, já que nós estamos dando autorização legislativa, um voto de confiança, nós da Assembleia Legislativa, para que o governador Ratinho Júnior vai buscar bancos nacionais e internacionais, instituições financeiras, públicas e privadas, que possam financiar as grandes obras que vão destravar a economia e os investimentos no nosso estado do Paraná. 600 milhões de empréstimo, que nós estamos dando autorização legislativa, vão servir para a reestruturação, obras de melhoria, ampliação da capacidade de trechos do vias importantes no nosso estado. Por exemplo, a PR-151, Ponta Grossa-Palmeira, PR-180, Irerê-Centenário, PR-239, entre a Cicha Obriã e Bragantina, 317, Maringá-Sul, ainda na 317, entre Bragantina e Toledo, na 182, a 445, entre a cidade de Irerê-Auada-Serra, a PR-506, entre Campina Grande do Sul, a rodovia do Caki, e a PR-418, que é o contorno norte de Curitiba, que vai pegar Colombo, Almirante da Mandaré, Campo Magro e Curitiba. Ainda, finalizando as obras de implantação de rodovias, trecho da PR-141, entre Guapoava e Pitanga, 574, entre Palmitópolis e Cafilândia, 239, Mato Rico e Roncor, 575, entre Palmitópolis e IJS, 413, o Corredor Metolitano da Fazenda Rio Grande, a Araucária, 277, o Trevo das Cataratas em Cascavel, a 467, o Contorno Norte de Cascavel. Só nessas obras são R$ 600 milhões e R$ 1,6 bilhão de investimento. R$ 300 milhões, presidente Traiano, serão investidos somente na área de segurança pública, melhorando a segurança das famílias paranenses, entre elas obras prioritárias desse empréstimo, a construção da cidade e da polícia, que reúne os órgãos federais, estaduais e municipais, que vai facilitar a integração da atuação operacional e de inteligência, os projetos Olho Vivo e Muralha, que são sistemas de câmeras e tecnologia digital que levam até a identificação facial e fazem com que o nosso Estado possa estar, da mesma forma que muitos países, no encalço de tecnologia de ponta para melhorar a segurança pública do nosso Estado. R$ 600 milhões desse empréstimo vão para o maior banco de investimento de projetos da história do nosso litoral, que há muito tempo precisa de uma grande gama de investimentos. Tenho certeza que com essa autorização legislativa, o governador Matinho Júlio vai passar a história como governador que tirou o Paraná, grande área de emprego, de falta de banco de turismos e de investimentos. Eu vou citar as obras prioritárias desses R$ 600 milhões. A PR-412, entre Matinho e Pontal do Paraná, é a obra que vai destravar o porto da ponta do porto, que muitas vezes, junto com a PR-407 do porto, vão facilitar a implementação dos maiores portos do nosso litoral. A PR-412, podendo ser ponte de Guaratu, por mais de 20 anos uma demanda do litoral, essa ponte está na obra prioriária desse empréstimo. A PR-340, que liga a Guaraqueçaba, 80 quilômetros de extensão, fazendo com que comunidade isolada de Guaraqueçaba passe até agora uma obra prioritária. E, finalmente, presidente Traiano, R$ 100 mil que nós relatamos hoje no projeto de lei da autorização legislativa da área de Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que vai para Sanimento Básico Rural, apoio à cadeia produtivas e melhoria das estradas vicinais rurais. Hoje, quase 200 quilômetros de estradas que antes estavam, muitas vezes, abandonadas. Antes de passar a parte ao deputado Goura, essas são obras importantíssimas. A nossa função legislativa é conceder autorização. O governo do Estado vai ter que procurar o governo federal para buscar o aval. Mas acho que, independente das nossas cores partidárias, quando bons projetos, com capacidade de investimento, com o apoio da Assembleia Legislativa e um governador que, com o banco de projetos, está inovando na nossa história, porque tem projeto para buscar investimento, nós temos que dar o nosso apoio. Por isso, o nosso pedido. O deputado Goura, com a parte. Obrigado, deputado Pini. Só lembrando, ontem mesmo fiz o pronunciamento, que as obras previstas no litoral, deputado Russem, líder governo aqui, elas contêm as diretrizes do PDS. O PDS é o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral. O governo custou quase 5 milhões de reais na contratação deste plano, um trabalho essencial que foi feito de debate, de pesquisa, com audiências públicas em todo o litoral. E a nossa preocupação é essa, deputado, que justamente essas obras estejam contempladas diretrizes apontadas pelo plano, pelo PDS, o que não é o caso da instalação do porto em Pontal do Paraná, que é um ponto não consensual do desenvolvimento do litoral. E a faixa de infraestrutura também, na PR 412, que o senhor mencionou, merece uma atenção, uma discussão aprofundada aqui de todos nós. Obrigado pela parte. Eu acho que essa discussão sobre as autorizações, inclusive ambientais, vão passar novamente pelo plenário da Assembleia, mas nós estamos indicando, através do governador Ratinho Júnior, quais seriam as obras prioritárias, ou seja, cada uma vai seguir um caminho, buscar os fiamentos, as autorizações para as obras serem plantadas. Então, o governo indica quais são suas prioridades. Mas muitas das obras podem ser alteradas, porque algumas podem não se viabilizar com autorizações legais. Presidente, eu encerro o presidente Traiano. Pedindo o voto de todos, deve ser um dos últimos itens da pauta, mas nós temos que ir. Deputado Rússi. Só gostaria de organizar e agradecer a vossa excelência, que foi o relator dessa matéria na CCJ. E agradecer também aos demais pares, que de fato prevaleceu o espírito público, entendimento de que é importante para todo o nosso Estado uma obra dessa magnitude, e que possamos votar com uma certa celeridade, principalmente porque nós temos casos para tal e o Paraná vai ganhar muito com isso. Eu quero agradecer a vossa excelência pela celeridade, pela competência no relato da matéria. Muito obrigado. Inclusive, deputado Rússi, eu deixei, avoquei o projeto como relator, deixei a presidência da CCJ momentaneamente, justamente pela importância do projeto e para trazer consenso. E o consenso foi obter um voto quase unânimo da nossa CCJ e eu sei que em plenário vai acontecer. Esperamos agora que o governador Ratinho Júnior, com a nossa autorização legislativa, possa implementar essas grandes obras, esses grandes serviços, a segurança na área de infraestrutura e possa voltar a trazer muitos empregos e gerar renda ao nosso Estado. Por isso, presidente, obrigado.